Fala pessoal, belezoca? Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de GTA Vice City Stories E o nosso último episódio foi um episódio bem rápido, porque nós fizemos dois trabalhos sobre drogas para os Mendes, né? Primeiro nós fomos lá matar os motoqueiros e pegar o território deles Em seguida a gente foi matar os traficantes e o segundo traficante foi mais difícil Já que ele estava aí com prostitutas bem armadas, mas foi tudo muito tranquilo Hoje a gente vai começar com o Lance e a gente vai ver o que ele quer Então vamos nessa pessoal, partiu! You shut up, you stupid gorilla! The blazing bugs! The DEA is on to us! Happy now? Where you going, man? We're gonna have bugs in all our places And by the time you find them all, we'll be halfway through a long jail term What am I supposed to do? These bugs transmit long range So knock out all the police antenna The DEA won't even get a signal from these things Vá até a Munation Vamos nessa então Parece que a DEA está rastreando a gente Por causa daquela missão que a gente fez lá no episódio 11 Para provar que o Martinez era um policial, né? Espera aí, vamos entrar na Munation aqui primeiro? Depois a gente continua comentando? Tá, pega uma bazuca grátis Você pode colocar essa na conta do Lance Então está na conta dele mesmo, meu filho Não quero nem saber Fazer bazuca para destruir a antena No telhado da estação de polícia em Washington Beach Granadas também podem ser usadas para destruir as antenas Tá Então E no fato da gente tentar forjar uma prova Contra o Forbes Contra o Forbes não, contra o Martinez Usando a identidade do Forbes A polícia parece que descobriu e está rastreando então a gente A gente tem que destruir essas antenas Para impedir que eles peguem as provas totais Para nos levar em cana, né? Então beleza, vamos então aqui Né? É a DEA, né? No episódio... No 11 mesmo Eu traduzi como Departamento de Combate a Drogas Porque realmente é isso Mas é melhor traduzir por siglas, né? Assim como FBI E por aí vai, né? Então não tem porque traduzir isso Como diz um ditado italiano Traduzione é traditore Né? Então Aí vamos destruir aqui a primeira Tem os policiais ali Mas parece que não estão Dando muita bola, não Olha lá, eles estão de boa ali, ó Agora eu mato vocês dois Porque eu estou afim E olha o que tem ali Uma sniper, olha Vem pro papai, minha filha Essa daí é aquela Aquela Drago 9, né? Aquela sniper que dá Que tem cadência alta Que dá vários tiros de uma vez Vamos nessa, então Então agora a gente vai Para a estação de polícia Em Little Havana Para destruir as antenas de lá, né? Ainda bem que a gente achou Um helicóptero Porque fica bem mais fácil Também que é chato, cara Você voar de helicóptero E não tem uma radiozinha Para ouvir, né, cara? Toda vez que eu vou de helicóptero Eu já penso em colocar Na minha The Wave Na minha V-Rock Na minha Flash FM Mas a gente não pode deixar A música suar E mesmo que pudesse Isso é que é o helicóptero da polícia, né? E veículos oficiais Eles não... Veículos oficiais, eu digo De polícia De bombeiro De ambulância Eles não... Eles não... Não tem rádio, né? Chegamos aqui Vamos destruir mais uma Mais duas antenas, né? Na verdade Irmão, vocês estão me atirando, né? Para esse helicóptero E para, para Ah, desgraça Aff... Se aqui a gente vai Vem pegar com a granada Irmão, os caras estão... Aí, toma! Vai ver que a gente acertou isso Se a gente errasse Eu ia deixar para lá Nossa, o helicóptero está pegando fogo já Agora a gente tem que ir para a estação em downtown Que é no centro da cidade ali Vamos indo nessa O helicóptero já está Pedindo arrego já Mas vamos indo Vamos indo Vamos indo Que a gente consegue Vamos nessa Essa missão aqui é bem difícil, tá? É... A gente até podia pegar um carro ali E perder o nível de procurado No pain spray Mas se não me engano Quando você chegar na estação de polícia O teu nível de procurado volta Então Tem que primeiro destruir tudo mesmo Que aí eu acho que para depois Poder despistar a polícia, cara Já que a gente já está com o nível 4, cara Vai, 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 vai Nossa, sai, 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 sai Boa Aí Eu estava querendo dar um lagzinho já, né? Mas não vai fazer gracinha não, tá, meu filho? Sem lag, por favor Caramba Aí Esse aqui a gente destrói com a granada Porque estava muito perto Pronto E esse último aqui Vamos destruir com a granada também, né? Boa Você parou a coleta de evidências da DEA Agora reduz o seu nível de procurado para zero Tá Estamos com o nível 5 Como é que foge agora? Essa é a questão, cara Como é que foge agora? Como? Jeito aí no paint spray Mas a questão é a seguinte Eu não vou Eu não vou a pé, cara Não vou com o carro na rua, não Porque, sério É muito difícil, cara Quando é nível 5 A gente já passa a ser perseguido Pelo pessoal do governo, né? Se não me engano Ah, tem um aviãozinho ali embaixo As outras horas a gente usa Quando é nível 5 Você passa a ser perseguido pelo pessoal do governo Eles montam muita blitz na rua Então você passa por eles rapidinho E o seu carro pega fogo, cara Então não vale a pena Nível 4 é o FBI, né? Nível 3 Até o nível 3 é só polícia Nível 4 é o FBI Nível 5 são os agentes do governo E nível 6 é o exército Mas, cara É muito tenso passar aqui Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou tentar chegar lá na casa do Lance Cair ali Pegar aquele inferno Antes dos policiais chegarem E dali correndo pro paint spray Porque o paint spray fica ali perto, entendeu? O paint spray fica pertinho ali da Monation É o jeito que eu vejo Pra poder passar essa missão, cara Porque senão Olha ali embaixo Olha só como é que eles veem na velocidade ali É muito tenso, cara Então eu vou tentar fazer esse jeito aí Tomara que dê certo E voilá A open spray já tá aqui, ó Mas não tem veículo pra pegar Então ficar um tempo a pé É muito arriscado Já tem que cair onde já tem carro Aí, já aqui na casa do Lance Já cai Pô, já vou saltar daqui mesmo Vai rápido, rápido, rápido Ah, meu irmão O helicóptero tem que me cair aqui Aqui na frente Aí Nossa, meu amigo Vou sair desse carro e pegar o outro Porque esse aqui já era Toma Tentei me atazanar, não Vamos ver se a gente consegue fugir Tá tenso agora, hein Os agentes do governo, cara Eles são Eles são tenso, cara Sai Vem, 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 vem Isso E para de lagar, ô corno Meu, o Spacey tá começando a fazer gracinha já Vai, 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 vai Não explode, não explode, não explode, não explode, não explode, não explode Uh Aê Nossa, que missão difícil, velho Nossa Tá uma missão ficando mais difícil que a outra, cara Pagamento do dia Meu Deus, meu nível voltou Opa, volto para o pain spray Chupa a polícia Chupa a sociedade E um bip do Rennie. Darlene, eu tenho um contato lucrativo para você, Huggies. Que viadão bonito, hein? Na verdade, Rennie disse que tem um contato lucrativo para a gente. Então tá, vamos então fazer a missão do Rennie. Enquanto eu vou perdendo meu nível de procurado aqui, tentando me livrar dessa, hein? Então já voltamos aí. Você foi um jovem ruim. Louder! Você foi uma jovem ruim. Hover! Oh, dê uma espécie, Rennie! Eu fui para a escola de film. Eu sou um expert em tudo. Eu amo bullying pessoas. Eu sou perfeito! Então, por que eu tenho que gastar meu tempo com você? Por que a arte! Oh, você é tão bonita, bonita, mas tão, tão, tão... Averagem. Vá! Vá! É over! Você está morto! Mas Rennie... Mas Rennie... Mas Rennie... Rennie, você é fantástico! E eu sou tão muito mediante! Agora, vá! 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 cenas do Rennie, cara. Ele é um personagem muito, muito bacana, cara. Bom, vamos então até o ponto de encontro. O Rennie falou do amigo dele, Gonzales, que parece que tem um grande carregamento de cocaína aí, né? A gente vai lá, porque é um contato aí que o Rennie arrumou pra gente. E caramba! Tá aqui pertinho, eu acho. Eu acho, né? Nossa! A barbeiragem hoje tá comendo solta. Onde que é? Ah, é aqui perto, ó. Que beleza, que beleza. Boa! Tá, vamos entrar no helicóptero aqui? Proteja o Gonzales. Então esse Gonzales aí que a gente conheceu, né? O Gonzales. Ele é aquele Gonzales do GTA Vice City também. Só que no GTA Vice City ele é ainda menor do que aqui, tá? Aquele é um personagem com mais importância do que no Vice City. Ele é um... Ele é mais um dos grandes traficantes, né? Ele é um traficante colombiano. E como ele falou, o o Coronel Juan Garcia é o chefe dele e amigo. O Coronel Juan Garcia é o personagem também do Vice City. E aqui no Vice City Story, se eu bem me lembro, ele não aparece, tá? O Coronel Juan Garcia. Então ele é um personagem... Então ele é um personagem... Assim, mais do Vice City. Mas o Gonzales, sim, é o personagem que tem mais importância aqui. Essa primeira missão aqui, nós já temos que proteger ele. A gente tá com esse helicóptero aqui. Enquanto o pessoal vai atirando, a gente pode atirar também, ó. A gente tá nesse Sea Sparrow. Que é aquele helicóptero que pode ficar na água também, né? Helicóptero que pode pousar na água. Tem o Sparrow, que é o comum. E tem o Sea Sparrow, que é esse daqui. Vamos ver se a metralhadora... Metralhadorazinha dele é boa, né? Ó, é boa. E parece que os caras aqui que estão comigo, parece que eles dão conta do recado, ó. Eles acertam... Eles matam os caras bem fáceis também. Então tá... É bom a gente não ficar muito perto, não. Porque a gente tem que proteger o Gonzales, mas a gente também não pode ficar levando tiro, né? Os caras atiram na gente também. Então é tipo, bom que esses caras aqui te dão conta do recado, como eu falei. Ó, tá vendo que eles... Eles têm uma boa pontaria, né? Não sei como, mas tem. Boa. Essa missão é só isso só. Só proteger até ele chegar... Não sei, em algum local. Parece que ele tá com... Como o Rennie falou, né? Ele tá com um grande carregamento. Então ele tá carregando... Carregando drogas. E por isso esses gangsters aí estão atrás, né? A disputa, né? A disputa pelo pó é grande em Vice City. Tá, vamos indo. Até aqui. Até aqui tá tranquilo, né? Pessoal. Quando as vezes eu peço pra vocês torcerem pra que dê tudo certo na série, eu não falo de brincadeira, cara. Além do meu monitor que deu pau, agora o controle que eu uso também tá querendo dar pau, né? Tipo... Toda vez que eu tô plugando ele agora, eu preciso ficar mexendo no fio com força, inclusive, pra ele pegar. Senão ele não pega. Mas se ele der pau, de vez, eu uso o meu controle de PS3, porque eu dou um jeito de colocar o controle de PS3 aqui, pra funcionar, né? Embora eu não esteja achando o cabo do controle... Mas... Ô, pera aí, vamos derrubar esse helicóptero aqui? Ah, beleza. Shoot down the cup. Boa. Tem mais barcos. Barco, jet skis. Os barcos são como as lanchas. As motos são como jet skis. E os pedestres são como os banhistas. Falando nisso, tem banhista ali. Eu também não tenho cara... Tem um carinha nadando ali, se você der. Se você observar bem, tinha um. Ai, caraca. Metralhadorazinha aqui do Sparrow não é muito boa. Quer dizer, é boa, só que é difícil você mirar os caras com ela. É muito difícil você mirar com ela. O bom é que os caras, como eu falei, eles dão conta, né? Geralmente tem muito cara... Muito bot que vai com você em missões que atiram e não acertam nada. Só atiram de enfeite. Já esse aqui não. Esses aqui já são mais espertos aí. Eu tenho perdido muitos bons bons hoje. Mãos eu não posso perder se eu sou para proteger meus interesses no meu exterior. Se você precisa de guarda-se, você pode fazer um pouco pior do que eu, por um preço certo, claro. Talvez seja, mas eu não acredito em ninguém até que eu descobri quem liga o nosso avião com esses bandidos! Eu acho que vou fazer missão dos Mendes para a gente fazer uma missão de cada personagem, beleza? Então, já voltamos aí pessoal! Oh, obrigado por que você está aqui! O que está acontecendo? Tenho alguma coisa ruim, amigo. Você está em um problema terrível. O que? Diego está ao lado dele com medo. O que você está falando? A polícia tem alguma coisa que a gente está preocupada. Por que? Você vê, nós somos utilitarios. O mais bom para o mais bom. E há dois de nós, mas apenas um de vocês. Então, Diego sugiria que nós explicamos à polícia que a cocaína era seu. Claro! Oh! Oh, sim, você é muito bem pensado para mim! E, infelizmente, tenho esse papel que mostra o seu envolvimento no projeto. Se interagirmos para resolver esse pequeno distrito... E como você sugere que nós fazemos isso? Você roube a cocaína para nós. Isso foi imporado. Você tem que roubar antes que eles levam para a polícia. Obrigado, Vic. Eu gostei muito de nossas conversas. Eu te encontro muito inspirador. Obrigado. Aqui vamos de novo. Tenha divertido! Eles sugeriram dizer à polícia que a droga era do Vic, que a Coca era do Vic. Então, o que acontece? Para o Vic não se dar tão mal, parece que o Vic agora vai pegar essa mercadoria de volta para os irmãos Mendes. Eu, se fosse o Vic, ficava com a mercadoria para mim, cara. Porque, tipo, os caras já inventaram que a droga é dele para não se dar mal. Aí eu vi que agora vai ter que roubar de volta. Só que roubar para os Mendes, cara. Aí eu ficava para mim. Falava assim, ah, já falou que é meu? Então agora é meu, meu amigo. Acabou. Mas, enfim, vamos nessa. Onde será? Aqui pertinho, né? Tá, vamos chegando. Falei à frente. Acho que é aqui, né? Acho que é aqui, né? Ah, sim, aquele depósito de lixo, né? Aquele... Há alguns contêineres de carga que a polícia impõe. Nosso coque está escondido dentro deles. Todos misturados entre os outros cargos. Não se preocupe. Aqui está o Mendes. Muito bem. Estarei em contato. Muito bem. Tá bom, muito bem. Vamos entrar no helicóptero. Então é aqui mesmo, aqui nesse... Esse lixão, né? Que tem na cidade. Pô, já repararam que... Esse episódio parece que vai ser só com missões de helicóptero, cara? Somente... Só missões nas alturas, né? Ah, então é isso, cara. Somente nas alturas. A gente tem que pegar o primeiro contêiner. A gente vai pegar com esse ímã aqui, né? Então, beleza, então. É onde contêineram aqui perto? Eu acho que sim, né? Bom, pessoal. É... Enquanto eu vou indo lá pegar... A gente já tem que ir pensando já no próximo GTA que vai tomar o lugar desse, né? Muita gente sugeriu GTA 3. Muita gente sugeriu o GTA Vice City. Então, tipo, tá meio difícil saber qual que vai ser o vencedor. Eu vou tomar vergonha. E ainda esse mês... No máximo no início de julho eu já vou ter minha página no Facebook criada. E lá eu vou fazer uma... Uma votação. Pra gente ver... Votação lá e votação nos comentários do canal também. Então, quem aí já tiver sugestão de qual vocês preferem... Qual o próximo GTA. Pode ser até outra GTA que não seja o 3 ou o Vice City, sei lá. Digam aí qual vocês gostariam de... Que tomasse o lugar do Vice City Stories, né? Quando Vice City Stories acabar. Nessa sugestão aí... É... E falando em... Em página no Face. Apesar de eu não ter minha página ainda. Vocês podem me adicionar no Skype, tá? É... Eu não tinha divulgado meu Skype antes. Porque o meu Skype era pessoal. Agora eu mudei. Mudei... Mudei o nome. Mudei a foto. Então agora já virou um Skype do canal mesmo. Então já não é mais um Skype pessoal. Então quem quiser adicionar, eu vou deixar o... O... O nick, né? O nick do Skype na descrição. Embora... O nick é muito fácil, né? É... É difícil você não saber qual vai ser o nick do Skype. Mas... De qualquer modo eu ponho lá pra vocês darem uma olhada lá. E quem quiser adicionar lá... Fica à vontade. Bom, parece que é aqui pertinho. O local onde a gente vai deixar o container. O container com a coca, né? Coca que eu vi que devia tomar para si... Ao invés de devolver para aqueles merdas. Mas... Eu vi que eu não ia fazer isso, né? Porque eu vi que tá com a... Tá com a corda no pescoço. Caralho! Caralho! Os policiais estão se movendo no último contêiner! Vá para trás! Vamos! Caralho! Os policiais estão se movendo no último contêiner! Caralho! Pegar mais um contêiner! Parece que o contêiner está no caminhão! O caminhão está levando ele até a estação de polícia em Nirohavana! Então a gente tem que chegar e impedir pegar o carregamento do caminhão! Antes que chegue até a estação de polícia, que se não já era! Vou baixar um pouquinho o voo, né? A gente está voando alto demais, né? Aqui os veículos voam bem mais alto do que no Vice City, né? Quem joga de helicóptero e de avião no Vice City? Os helicópteros e seus aviões voam tão baixinho, cara! Sei lá, é até estranho! Olé! Toma! Chupe! Já era o seu contêiner, meu filho! Eu não acredito que você fez isso! Senhor, foi um prazer assistir o seu trabalho! Adiós! Ah, é um prazer me vir a trabalhar? Pô! Obrigado, cara! Você é muito gentil! Agora é só levar o último contêiner! Já está amanhecendo em Vice City, né? Como vocês podem ver! O amanhecendo essa cidade é muito bonito, cara! Embora essa Vice City aqui não seja tão, digamos, tão colorida e tão... Assim, tem aquele ar de cidade tropical igual tem o GTA Vice City, né? Mas a Vice City daqui também é muito bonita, muito... Muito bem retratada, cara! Então, tipo... Eu sei lá, cara! Eu acho que esse jogo não perde em nada, cara! E, tipo... O PSP conseguiu carregar bem um jogo desse daqui! Geralmente, quando a gente pensa em um GTA pra portátil, né? A gente pensa em algo aí... Um pouquinho mais inferior, ó! Principalmente se tratando de um portátil de 2005, né? Que é o PSP! Ó, vamos deixar o último container! Parece que agora... Beleza! Senhor! Senhor! Por favor! Me ajuda! Os bicicletas estão atrás de mim! Eu não posso sair! Ai, Madre deus! Oh, Madre deus! Pegue o carro antes que os motoqueiros o destruam! Então, agora pra piorar, os motoqueiros, aqueles... Aquela gangue de motoqueiros, né? Que eu não sei o nome... Eles estão atrás do cara... Desse... Nosso instrutor aí! A gente tem que salvar ele... Antes que os motoqueiros acabem com ele, né? Então, vamos indo! Ai, ai, eu vou ter que repetir o que eu falei, cara! É muito chato ficar só no helicóptero... Sem uma radiozinha... Sem uma radiozinha rolando, cara! Só esse barulho desse helicóptero aí! Ai, meio chato! Mas, infelizmente, o pessoal não... Não posso colocar, né? Não é nem por causa de flag, não, né, cara? Porque, tipo... Eu tomei um flag no... No último episódio do Keysomario... Eu tomei flag, entendeu? E... Sem problema! O problema é que... As vezes você pode ter... O áudio do... Seu vídeo removido, né? E aí remove o áudio inteiro... E aí, pronto! Aí você se fode legal! Se fosse só flag... Perder a monetização... Hum... Seria o de menos... Mas... Isso... Só mudar de hilo que o lag vem... Ah, meu filho... Tenha calma aí, né? Isso aqui é um helicóptero, não... Um foguete, não... Me ajuda! É difícil pegar o carro... Porra... Poxa do caralho, meu... É difícil pegar o carro... Porque... Ele tá em movimento o tempo inteiro... Agora que eu cheguei... Ele podia parar, né? Pra facilitar... Que eu pegasse ele, né? Mas, pelo visto... Isso não vai acontecer... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Pega, 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 pega... Uh... Boa! Não tem problema! Onde você quer que eu te deixe? Oh, por favor! Não me deixe, senhor! Leve-me ao parque de carro! Obrigada! E parece que é só isso, né? Já salvamos o rabicó desse cara aqui... Já colocamos os dois containers... No seu devido lugar... E agora... É só terminar o restante aqui... Tranquilo... Tranquilo... E calmo! Estacionamento aqui, ó... Um local bem conhecido também em Vice City... Mas também tudo é diferente, né? Ah, é... A gente podia jogar ele no rio, né? Já pensou? Não, não vou fazer isso não... A missão falha à toa... Obrigado, senhor! Isso foi fantástico! Adiós! Ah, é isso aí! Missão concluída e nosso ímã foi perdido do nada, né? Do nada o nosso ímã sumiu! Bom, pessoal... Então... É isso! Três missões! Mas o episódio ficou com o tempo, então, bacana, né? O tempo legal aí de vídeo. E no mais é isso. Eu vou sempre variando entre duas, três missões. Agora, ultimamente, não vai ter como a gente fazer quatro, eu acho. Porque senão vai ficar muito longo. Esse episódio aqui eu já tô achando que tem um risco dele passar de meia hora. Então, tipo, episódios longos demais também não tem como, entendeu? Mas no mais, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um episódio. Como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo. E é isso. Próximo episódio, então, vamos fazer a missão do Rennie. Que parece que foi a única que sobrou, beleza? Então, é isso. Esse foi mais um episódio. Eu vou terminar o episódio aqui no telhado, ó. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E nos vemos, então, na próxima.